Nós estamos hoje aqui em frente à mentalústica SR, né? Vamos conversar com o nosso amigo SR e vamos saber um pouco aí do seu trabalho como é que funciona, é... os dias de funcionamento o que é que ele faz aqui então ele vai explicar pra vocês e vai deixar também no final o contato pra vocês é com você, Nelly a gente trabalhamos aqui, primeiramente, boa tarde, irmão a gente trabalhamos aqui com soldas e manutenções suspensões e caminhões a gente trabalhando de qualquer forma e... mais tarde, né? a gente trabalha com manutenção de carreta e essa daqui, a gente vai deixar ela nova novamente a gente vai até estourar tá há 4 anos jogada a relé a gente conseguiu ela e vamos recuperar ela daqui a 25 dias, vai estar nova, novamente desde que a gente fazemos churrasqueira fazemos carrinhos serviços gerais de solda estamos aqui pra isso servir com promessos com o cliente pronto gente, pra quem não sabe eu acompanhei uma cena uma cena do SR, né? uma cena que eu acompanhei aqui, gente é incrível foi... ele fez uma bainha pra aquele celularzão grandão que você compra da China que faz a balança para o filho de vida a fazenda é uma bainha de aço a bicha ficou original e o seu rangarudo também que dá pra levar a comida todinha, viu? a Paloma faz tudo aqui tudo, tudo que precisar a gente trabalha com a forma de quinta roda de carreta trabalha com arqueamento de fecho trabalhamos com soldas em geral de caminhões e pintura em geral temos o contato, temos o Instagram também o contato, o WhatsApp, o telefone é 2284-9602-6070 e o Instagram e o Instagram é desvirar arroba pode entrar e já conversar com vocês pode entrar e conversar com a gente estamos aqui pra servir show, vamos encerrar essa matéria aqui um forte abraço a todos vocês e vem conferir aqui o trabalho de homem que é um trabalho de primeira qualidade valeu DROP! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.